Macaco, o que você acha, cara? Assim, a gente falou sobre isso ontem, quando a gente trouxe à tona o assunto de Warren Buffett e ele preferir empresas, um, sem hype, e em setores bem boring, tipo, bem coisa assim, tipo, muito básica, que são muito fáceis de explicar para uma criança de sete anos o que a empresa faz. Todas as bolhas da história vieram em cima de um hype, entendeu? Repito, todas as bolhas da história começaram com um hype, um falando para o outro, o que falava para o outro, e os influenciadores da época eram os burgueses, os mecenas e até os próprios senhores feudais, que influenciavam o público a correr atrás de algo. Eu lembro aqui da história das tulipas na Holanda. Mais recente, cara, a gente teve história de boi gordo nos anos 90, que foi uma pirâmide, e era um hype gigantesco porque muitos jogadores de futebol estavam envolvidos. E eu te dou uma dica, tá, rapaziada? Não existe profissão mais corrupta que jogador de futebol. Repito, jogador de futebol é tudo corrupto. Especialmente jogadores de futebol cuja glória está no passado e que não ganha mais dinheiro de jogador de futebol. Por que eu digo isso? Porque durante os últimos anos eu tenho visto muitos ex-jogadores de futebol patrocinar golpes de pirâmide, de criptomoeda, marketing multinível. E é um negócio muito fácil para você convencer o povo desqualificado para botar uma figura de autoridade, de carisma. Se eu não me engano, teve a 18K Ronaldinho Gaúcho, que muita gente atorava essa pirâmide só pelo hype e da credibilidade que o Ronaldinho passava para o produto. Deu merda, sumiram com o dinheiro de muita gente. E aí, um tempo depois, a gente viu acontecer com... Cara, eu lembro que a Braz Company fazia pelada todo fim de semana, envolvia um monte de ex-jogador, que a gente olhava assim, caraca, que top, esse jogador está lá, esse jogador está lá. E hoje, cara, a gente está no hype de ex-jogadores serem patrocinados por casas de aposta. Rapaziada, se tem ex-jogador no meio, pode ter certeza que tem algum golpe por trás. E, cara, é uma razão muito natural, porque o cara está acostumado a ganhar 200, 300 mil por mês a vida toda e, do nada, ganha zero. Então, ele quer fazer qualquer coisa para voltar àquele patamar ali sem ter estudado, sem ter experiência de negócios. Então, ele acaba sendo suscetível a dizer sim para dinheiro fácil, para dinheiro sujo, para ele poder voltar àquele patamar que ele teve quando era jogador. Rapaziada, vocês têm algum exemplo de jogador que acabou endossando golpes que aconteceram no Brasil, que seja de criptomoeda, seja de apostas, seja de, tipo, marketing multinível ultimamente? Gente, se tiver em dúvida, arroba Rayana avisou. Ah, é, tem até uma página. Essa página aqui não é minha. Porra, a tela é lins, fiquei chateada com esse bagulho da olhinha. Se fudeu porque anunciou essa porcaria do caralho. Traz karma, mano. É um karma negativo. Lembra que eu falei que, cara, eu fiz o bem para tantas pessoas que, cara, do nada acontece uma coisa maravilhosa, assim, e acaba caindo no meu colo? E quando dá merda? Porque tu fez mal também? Tipo, sei lá, um golpe, algo assim, que tu nunca tomou. É, não, talvez... Cala tua boca, diretor, vai tomar no teu cu. Eu adoro tirar medo do cérebro, a dimensão principal.